Um homem foi preso na tarde de hoje, acusado de realizar furtos e arrombamentos no condomínio onde morava, na zona sul de Teresina. Produtos como joias, relógios, celulares, cartões de créditos e até roupas foram apreendidas com o suspeito que foi encaminhado para a central de flagrantes. Este vídeo mostra o momento exato que o homem, de camisa branca, foi preso. Ele é suspeito de arrombar carros e apartamentos deste condomínio, no bairro Lorival Parente, zona sul de Teresina. O suspeito é morador do mesmo condomínio que praticava os crimes. Ele, segundo a polícia, ganhava a confiança dos vizinhos e esperava o momento certo para arrombar apartamentos e carros. Mas os moradores começaram a desconfiar dele, instalaram câmeras no local e conseguiram flagrar o homem furtando vários objetos. Com o suspeito foram encontrados roupas, celulares, relógios, cartões de crédito, caixa de som, drone e ferramentas usadas nos arrombamentos. Ele tinha um controle, foi encontrado de posse dele, que não tinha vestígio, não tinha arrombamento, as pessoas tinham o carro como ele tinha fechado na noite anterior. E no amanhecia, amanhecia os carros fechados e os objetos. E ele entrava, ele tinha uma mista das casas, ele estava entrando nos apartamentos, que muitos dos apartamentos não deixavam vestígio, ele era um indivíduo misterioso. Com o homem, os policiais encontraram também uma pistola, munições e um simulacro de arma de fogo. Ele foi levado para a central de flagrantes.